Alan Turing, o homem que salvou aproximadamente 14 milhões de pessoas, acabando com a Segunda Guerra Mundial, também conhecido como o pai da computação. Turing nasceu em 23 de junho de 1912 em Londres, e desde a infância demonstrava que tinha o QI mais elevado que as crianças da mesma idade, demonstrando isso na fase adulta de sua vida, sendo matemático e cientista da computação. Em 1944, ele foi responsável por localizar as tropas alemãs com exata precisão, quebrando o código militar alemão, que era conhecido por ser inquebrável e impenetrável. Outro de seus feitos incríveis foi a criação dos cálculos para uma máquina que mudaria de função conforme nossas necessidades, que é o que conhecemos hoje como computador, além de criar também um teste para inteligência artificial, coisa que nem se sonhava em existir naquela época e é usada até os dias de hoje. Turing era homossexual, na época isso era crime, ele foi preso por isso, perdeu o emprego e ficou sem nada. O governo ofereceu a liberdade para ele, em troca de deixarem fazer castração química nele. Algum tempo depois, ele acabou tirando a própria vida comendo uma maçã com cianeto, pois ele não via mais sentido na vida, pois não tinha mais nada e devido a castração que recebeu também era impotente. Alguns dizem que ele não tirou a própria vida, pois nunca foi comprovado que aquela maçã tinha realmente cianeto e alguém deve ter tirado a vida dele. Já a mãe dele diz que ele nunca faria isso e deve ter comido a maçã acidentalmente, pois ele fazia testes com cianeto. Mas e aí, o que vocês acham que realmente aconteceu neste fim trágico da história de...